O terceiro regimento de carros de combate foi instalado em Ponta Grossa, no núcleo Santa Terezinha, em 2008. Mas a criação do regimento é bem mais antiga. O terceiro RCC foi fundado a 20 de setembro de 1944, na cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente ele ocupou as instalações do Derby Clube do Rio de Janeiro, que era localizado ao lado das obras do Maracanã. Em 1950, quando ele estava em construção. Logo depois ele foi transferido para uma antiga escola militar em Realengo, no Rio de Janeiro, e lá permaneceu até 1997. E mais uma vez, dentro do Rio de Janeiro, ele foi transferido. A partir de 2003, as atividades do regimento foram suspensas e foi reativado aqui em Ponta Grossa, em 2008, com o esquadrão núcleo no 13B. Atualmente, o efetivo conta com 533 militares. A transferência para Ponta Grossa faz parte do plano de reestruturação do Exército Brasileiro. Dentro do processo de transformação do Exército, as brigadas blindadas, como a nossa 5ª Brigada de Cavalaria Blindado, elas foram reestruturadas. Ou seja, existiu uma determinada organização e elas foram remodeladas, necessitando trazer aqui para a guarnição, ou aqui para o Paraná, mais um regimento de carros de combate, junto com o que já existe em Rio Negro, formando assim o que a gente chama de estrutura quaternária de organizações militares na Brigada. No futuro, o 3º RCC deve abrigar ainda outros segmentos do Exército. Até dezembro, nós ainda teremos aqui em Ponta Grossa a 11ª bateria antiaérea autopropulsada, que ela veio de Itu para Ponta Grossa, mas dentro da situação atual, verificou-se que em Rio Negro ela seria melhor instalada. Então, a partir de dezembro, essa bateria começa a ser transferida de Ponta Grossa para Rio Negro. Mas, futuramente, há previsão do quartel-general da 5ª Brigada vir para cá, uma companhia de comunicações vir para cá, o esquadrão de comando da Brigada aqui de Ponta Grossa também vir para cá. Mas é um projeto que deve ser cumprido até 2022. Na comemoração dos 71 anos do regimento, as estrelas foram os mais modernos blindados em operação na América Latina. O Leopard 1A5BR, eles foram comprados do Exército Alemão em 2010. Foi um projeto, mais uma vez, é o projeto de transformação do Exército. E esses Leopard vieram para o Brasil. Nós já tínhamos uma experiência anterior, até o terceiro RCC antigamente tinha um Leopard 1A1. E nós recebemos esses Leopard modernizados, é o 1A5BR. Com equipamentos de tiro avançados, sistemas eletrônicos de alta capacidade, que exigem do nosso especial também um maior treinamento.